Fala galera, eu sou o Matheus e estamos aqui em mais um vídeo da Academia da Informática Continuando aqui a nossa série do Travou E agora o que você vai fazer? Se você está chegando nesse vídeo aqui, esse vídeo é o quarto vídeo da série Então já dei dicas preciosas nos últimos vídeos Então confere direitinho a playlist, tá? No card bem aqui assim, ó Não, aqui ó, aqui ó Vai estar bem aqui assim o card Pra você poder ver a playlist, tá? Você vai ver a playlist aí dessa série E eu já dei dicas preciosas aí do que fazer, tá? Então hoje a gente vai... Vou falar um pouquinho, cara, seu PC não está travando Mas como é que você vai se prevenir de um travamento? Porque uma hora vai travar, velho Uma hora vai travar, entendeu? Então o que você pode fazer? Uma coisa que você pode fazer é o que eu falei no terceiro vídeo, tá? O terceiro vídeo, né? O último vídeo que eu falei sobre o Ccleaner É um ótimo programa Baixa ele e deixa ele aí na sua máquina Por quê? É um programa que ele vai ficar também em segundo plano E ele vai ajudar, né? Nessa monitoração aí do que está acontecendo no computador Então você vai poder executar ele periodicamente Como eu disse assim, talvez no mínimo uma vez por semana Ou no máximo assim, uma vez no mês, cara Uma vez no mês você está executando ele E você está fazendo ali os procedimentos que eu expliquei ali no terceiro vídeo Se você não viu, assiste É um programa que é muito bom Não esquece, essa dica é valiosa do terceiro vídeo E você tem que cuidar do PC, cara Você tem que cuidar dele Porque assim, hoje em dia nós estamos numa era Onde as pessoas Querem tudo pra ontem A gente quer tudo pra ontem Então Você só quer ligar o PC e mexer nele E acabou, entendeu? Mas infelizmente não é mais assim, cara Você tem que ter um conhecimento básico de informática Pra você poder mexer no seu computador E poder cuidar dele Você tem que cuidar do seu computador O computador no seu trabalho O computador na sua casa Você tem que ter um conhecimento mínimo de informática Pra poder cuidar dele, cara Pra poder analisar Ver o que que tá acontecendo Você vai chamar alguém toda vez que tiver algum problema Sabe? Às vezes você tá gastando dinheiro à toa Né? E pra você saber se você tá gastando dinheiro à toa É bom você ter um conhecimento básico de informática Então Não esquece que vai tá aqui no link da descrição Aqui no canal A gente tem um desconto especial Pra quem Quer fazer o nosso curso de informática básica Vai tá aqui no Na descrição do vídeo Dá uma olhadinha É um custo-benefício muito bom Pra você começar a ter um conhecimento básico de informática Tá? Então Essa mentalidade Esse vídeo que eu tô fazendo aqui É mais pra te dar uma mentalidade De que você precisa ter um conhecimento realmente básico Nem porque eu quero vender meu curso Eu quero vender meu curso É claro que eu quero vender meu curso Né? Quero que você faça meu curso Lógico que eu quero, né? Mas Você precisa ter essa mentalidade Independente se você não vai fazer Se você já tem Um conhecimento talvez um pouco a mais E você não tá pensando disso Mas Quer saber como Simplesmente como não travar o PC e tal Você tem que ter essa mentalidade Que você precisa Conhecer a máquina Você precisa conhecer o PC Sabe? Você precisa conhecer o que tá acontecendo ali Nele Porque quando Quando começar a travar E essas coisas Né? Você vai fazer as dicas Que a gente já deu Que eu já dei aqui na série Pra você Que tal Primeiramente É isso Você vai fazer as dicas Que eu já dei aqui Nos outros episódios Se nada der jeito Cara Se tiver um problema muito grave Tipo Se você estiver desligando Sozinho Se ele tá desligando sozinho É sinal que é vírus Tá? E como eu já dei a dica aí A gente já tem vídeo aqui no canal De instalar o antivírus Você tem que executar ele Pode estar cheio de vírus no seu PC E você pode estar deixando ele lento também Tá? Mas se você passou o antivírus Usou o C-Cleaner Usou a urgência de tarefas Pra finalizar Processos Desnecessários Você Desinstalou programas desnecessários Tudo isso Eu já falei aqui na série Tudo isso Se você não conseguiu Resolver Vai ter que formatar A famosa formatação O computador vai ter que formatar Vai ter que apagar tudo lá nele A formatação Ela é um procedimento Que não é complicado de se fazer Ela não é complicado Mas é um pouco trabalhoso Nem tudo que é trabalhoso É complicado Nem tudo que é simples Não é trabalhoso Enfim Nem tudo que é simples Enfim Eu acho que você vai entender O que eu estou querendo dizer Mas vai ter que formatar ele Eu não vou ensinar aqui no vídeo Exatamente como formata Você pode realmente procurar Um técnico Ou alguém Que possa formatar Mas você vai ter que gastar dinheiro com isso Enfim Você quer gastar dinheiro com isso? Eu aposto que não Você quer aprender A como formatar um computador? Se você quiser Deixe nos comentários A gente precisa saber O que vocês querem aqui no canal Beleza? Se vocês querem tutoriais Mais técnicos Se vocês querem Um tutorial um pouco mais avançado Falando de algum erro específico Se você quer que ensine A formatar o computador Que é uma coisa que eu Pelo menos não acho Tão complicado Até para quem é leigo E tal Aprender Não é complicado Depois de você fazer o curso básico De informática Não vai ficar Vai ficar menos complicado ainda De você aprender Você quer uma série Assim você vai conseguir se prevenir Um pouco assim Mais umas dicas Não tecnicamente Você vê que eu nem mexer Todas pessoas menos lentas Ou até formatando máquinas Então Vem no link aqui na descrição O conhecimento básico De informática É importante É importante que você Se inicie nesse mundo É um mundo muito legal É um mundo muito legal De ter o conhecimento E digo mais É obrigatório É obrigatório Ter o conhecimento básico Informática Eu já dei várias dicas Aqui nessa série Muito legais Beleza Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou